Estou saindo da minha zona de conforto, prefiro ser mãe, esposa, ajudadora, porque esse é o papel da mulher, mas se Deus quer assim, vou pedir pra Ele me dar sabedoria. Nesse momento também, peço que Deus dê sabedoria de servimento para os senhores conduzirem os seus mandatos e que tenha, que haja união em nosso meio, principalmente no meio dos cristãos. Nós não estamos aqui por um político, nós não estamos aqui por um partido, nós estamos aqui por uma ideologia do bem, por uma ideologia da luz. Então precisamos ter união neste momento, pra que a gente possa vencer essa guerra que todo mundo sabe que é espiritual. Então muito obrigada pela presença de todos os senhores, obrigada àqueles que vieram de longe, caiados, também que a Gracia não estava presente pra ouvir, meu marido falando da sua postura no Congresso. Perdão a todos pelos palavrões do meu marido, eu também não concordo, mas ele era assim, tem gente que gosta, né? A verdade é que era pra todos os que estavam palavrões do Ricardo, estava ali em cima e eu vi alguém falando palavrão ali fora, porque eu lhe identifiquei, chamaria atenção agora.